Pessoal, e quem aí gosta de peças elaboradas? Esse é um dos kits que o Atacado Vitória tem pra vocês. É o kit da Tricnick. Olha esse vestido que maravilhoso. Detalhe em pérola, todo em renda. As peças da Tricnick são peças lindas. São peças mais elaboradas. É um kit que vai com a grade do tamanho P. Ao tamanho 10, podendo conter tamanhos maiores. A caixa desse kit é composto por 30 peças. Olha que graças os conjuntos de menino. Todas as peças com um detalhe especial. Pra você, então, que precisa de um kit de peças elaboradas. O kit da Tricnick é uma das opções que o Atacado Vitória tem pra você. Entre em contato agora mesmo e garanta o seu. Tricnick. 2, 3, 4. 3, 1.